Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo falando um pouquinho sobre os meus brincos. Eu sempre apareço aqui no canal com alguns brincos super diferentes, mega lindos, e vocês sempre me perguntam, então eu resolvi fazer um vídeo que eu já tava há muito tempo pra fazer, que é falando sobre os meus brincos. Vamos lá? Todos os meus brincos, ou pelo menos a maioria deles, são da Afrotique, então hoje eu vou falar só dos brincos da Afrotique, que são sempre os brincos que vocês mais me perguntam. Pra começar já, eu vou falar desse brinco aqui, que é um brinco de búzios, super lindo, mega trabalhado, que também combina com esse colar, que também é da Afrotique. Além de brincos, a marca Afrotique também trabalha com colares, anéis, então fica super legal, dá pra você compor o seu look completo, que fica super charmoso. Bem, e segundo, mas não menos importante, tem esse brinco aqui, que foi um brinco que eu adquiri recentemente, eu acho que eu nem tirei foto ainda com ele. É um brinco muito bonito, porque ela também trabalha com metais. Essa marca sempre procura trabalhar com metais e tecidos, Então, essa mistura nesse brinco ficou super charmoso, é uma peça que ela pode ser sim considerada uma jóia, dá pra você ir num casamento, numa festa de gala com esse brinco, e você vai arrasar, porque ele é super chique. Tem esse brinco aqui que eu adoro, porque ele é mega grandão, ele fica bem comprido, essas correntinhas, elas encostam aqui na saboneteira, ficam super bonitos. E a Afratica, ela trabalha com variados tamanhos de brincos, né? Se você não gosta de um brinco tão extravagante, ela também trabalha com brincos menores, tipo esse. Mas são brincos com estilos super diferentes. Inclusive, se você gosta de um brinco específico, ou se você quer um brinco de um jeito específico, essa marca faz brincos exclusivos. Então, é só você falar com a dona da marca, que é a Aline, que ela vai, te brifa, fala com você, você explica direitinho pra ela como que você quer um brinco, e ela faz um brinco exclusivo só pra você, só você vai ter esse brinco. E como eu disse, na linhagem dos brincos, ela trabalha com vários tipos, né? Não só o brinco, mas também anéis e colares. Então, dá pra você ir complementando o look com sempre brincos, pulseiras, colares parecidos, ou até com as estampas iguais. Tem esse par de brincos aqui, que tá, na verdade, eles são os meus novos xodozinhos. Como eu disse, a marca, ela sempre trabalha com metais, então tem essa rodela aqui de metal escovado, que eu achei super charmoso, deu um ar muito mais chique no brinco, ficou super sofisticado. E ele é grandão, mas ele não é tão comprido, né? Ele não incomoda no pescoço e tal. Então, se você gosta de algo extravagante, você quer algo grandão, esse brinco é legal, porque ele não incomoda tanto. E por último, mas definitivamente não menos importante, tem esses brincos aqui. Gente, esse é o brinco que mais me perguntam da onde que é. Esse brinco todo mundo quer. Inclusive, algumas meninas até já tem também da Afrotique. A Nina, a Nath, elas já têm um brinco bem parecido com esse. Todo mundo amou, e eu acho isso muito legal também da Afrotique. Lógico que a maioria dos brincos dela são bem coloridos, todos eles, ou pelo menos a maioria deles, são feitos com tecidos africanos, que geralmente são mais coloridos. Mas se você é mais sóbria, ou se você quer fazer um look mais clean, mais monocromático no dia, você pode usar e abusar desse brinco aqui. Esse brinco é lindo, e esse aqui ela vende bastante. Então, o suspense acabou, esse brinco é da Afrotique. Então, se você estiver louca por esse brinco, porque um monte de gente me pede, vou deixar o link aqui embaixo, todas as informações da Afrotique, aqui no box de informações, pra vocês irem lá e se acabarem nos brincos, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma coisa pra falar, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem algum vídeo mais complementar, falando de looks e tal, de brinco que combina com tal roupa, eu posso fazer pra vocês, super fácil. Comentem aqui embaixo, caso vocês queiram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho